Paz Senhor irmãos, amém? Vamos falar hoje sobre a felicidade. Felicidade está escrita no livro de Salmos, capítulo 127. Felicidade vem de dentro para fora. A pessoa tem que várias vezes dizer eu sou feliz, eu sou feliz e agradecer a Deus constantemente. Aí o próprio Espírito de Deus coloca uma alegria no coração da pessoa e a pessoa começa a se sentir feliz. Felicidade consiste em não reclamar das coisas, não achar ruim, não achar difícil. Felicidade é assim, é interessante. Uma coisa linda que tem na felicidade é assim, que tu pode estar feliz e alguém do teu lado pode estar triste. Alguém pode estar até chorando, mas tu está feliz. É uma revelação profunda que se encontra no livro de Salmos, mas a pessoa tem que estar constantemente agradecendo. Porque agradecer a Deus faz parte para ser feliz. não importa a circunstância. Se tiver pouco dinheiro, se tiver bastante dinheiro, se tiver luta, ou não tem luta, ou está em uma casa bem pobrezinha, não importa. O interessante é a pessoa glorificar a Deus, orar, agradecer e ter na mente e no coração que ele é feliz. que ele está sendo feliz. Porque quanto mais ele está feliz, mais perto da benção de Deus ele está. Com certeza, já provei isso. Eu morava numa casinha bem velha e não tinha automóvel. E eu comecei a sentir uma felicidade muito grande, muito grande mesmo, eu dizendo para minha esposa. E a minha esposa sentia dores no corpo. E passou um tempo, eu até ganhei um automóvel, depois eu tive que devolver, porque infelizmente o que eu investi eu perdi. Mas tudo bem, comprei um automóvel, depois daquele automóvel, em seguida compramos a casa, construímos a casa. Hoje nós temos uma casa. Além daquela casa lá que ficou para trás, nós temos uma outra casa. Mas veja bem, o importante é a pessoa se sentir feliz. Procurar fazer os outros felizes. Isso é importante. E Deus recompensa a gente. Porque Deus é amor e Deus é alegria. Glória a Deus. Então, portanto, é essas palavras que eu tenho, viu? Mas procure ser feliz, procure fazer os outros felizes, procure no livro de Salmos, capítulo 127, lê. E a todo momento agradeça a Deus, porque você vai ver que as coisas vão mudar. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.